Bem pessoal, essa aqui é a DS-001 Aqui eu estou sentindo o recado da Ema Acho que foi um do dois Então é o seguinte, hoje eu estou até de Ford Ranger Está aí eu mostrei para vocês Vocês viram, eu fui dar um suporte ao Ricardinho da Banana Para ressuscitar a LK dele lá Que já tem um ano e dois meses está lá a parada E ele colocou lá na oficina Onde também venderam as peças dele lá Pegaram, até a parte do escapamento do caminhão dele Venderam aí Então o seguinte E eu fui levar as baterias com ele aqui Pegamos, tiramos lá do 112 Compramos o óleo diesel A gente achou que era só chegar lá e funcionar e tal E as coisas não foram bem assim Ali do Ricardinho da Banana Estava faltando muita coisa O caminhão, o caminhão fora de ponto E ele foi botar lá no ponto E ele foi botar lá no ponto, lá tirar a tampa de válvula Que ela tinha quebrado lá o caminhão da lubrificação Graças a Deus que ainda bem que ele viu Porque era perigoso, dar um problema, né? Do motor travar de novo Ali o cabeçote Enfim, uma série de coisas Uma hora eu vou até pegar ele Fazer um vídeo, né? Com ele aí Pra Pra vocês verem aí O que ele vai falar Sobre É Vocês ter um lugar No seu mecânico de confiança, né? Não botar em qualquer oficina, né? Eu fiquei até com dó dele Deixei ele lá, né? Eu falei Ó, qualquer coisa você precisar aí Você Me liga aí, cara Porque a gente dá um jeito aí Pega o Golf Ou Vou ali desingado Pega o 103 aí A gente tá aí pra isso aí Pra ajudar uns os outros, né? Então Pra 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 dar um socorro aí Aí eu deixei lá Montando lá Mas Vamos ver aí O que é que Vai acontecer Eu queria fazer o vídeo dela funcionando Né? Infelizmente Não foi Possível, né? A gente Fazer o vídeo, né? Mas Tudo tem seu lado bom O lado bom Que é que eu consegui Consegui Gravar aquele Internacional NV Aquele caminhão bastante antigo E A 15 e 9, né? E os LK Lá, né? Mas aí Tá bom Vamos ver aí Pra frente aí Quando ele chegar lá Que o caminhão funcionar Eu vou fazer um vídeo Da LK Lá Ver ele funcionando, né? Então, pessoal Isso aqui é a parte do KUV, né? Pra quem não conhece Pra quem não conhece Né? Aqui ainda continuamos Aqui na Na DF-001 Ali já tem alguma Ah não Estão recuperando A pista Pensei que era um acidente Mas não é não Aqui, ó Estão recuperando aí A boa operação Tapa buraco, né? Aqui vamos nós aí Mas então, pessoal O vídeo de O vídeo de hoje É... Só pra falar assim Pessoal Vocês tem muito cuidado Aí com mecânica, né? Em você colocar Seu caminhão aí Ou até mesmo Seu automóvel Em... Em qualquer um, né? Você... Tira aí Pelo Ricardinho Da banana aí Ele teve Bastante prejuízo Uma hora Eu vou fazer um vídeo Com ele, né? Como eu falei pra você O cara até as peças Vendeu lá Sumiu Né? É... Bateria Óleo diesel Nem se fala O cara não tinha Nem óleo Nem pra funcionar Nós tivemos Que comprar 40 litros Lá E faltou Numa certa coisa Então tá aí Espero que vocês tenham Gostado aí do vídeo Estamos aqui na 10-0-1 É... O asfalto Bastante judiado Aí, ó Pra vocês verem Cheio desses Codiacaré O carro pula Bastante Esse aqui é o Poço Rodobelo Né? Então tamo Tamo aí, ó Estou fascinado